Oi, tudo bem? No programa de hoje vamos conversar sobre a qualidade de vida que estamos proporcionando às nossas crianças. Será que estamos permitindo que elas sejam de fato crianças? Será que estamos adultizando as crianças como uma forma de compensarmos o tempo que deveríamos nos dedicar a elas? Fala-se muito em adultização, mas afinal, o que é adultizar uma criança? Você vai saber agora no Miscelânea. Meninas transformadas de maneira precoce em mulheres. Meninos ainda muito novos são estimulados a interessar-se pela beleza física feminina, emitindo opiniões sobre sua aparência. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e nós recebemos aqui a psicóloga Marcela e também a médica especialista em sexualidade, doutora Lilia Macri. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada. Bom, professora Marcela, por que as crianças estão tão precoces? Vamos dizer, tão cedo, né? Tão cedo, né? Na verdade, toda a sociedade, existe um estímulo de que as coisas aconteçam mais rápido com toda a sociedade. Então, a criança é um reflexo do que tem acontecido com o mundo, né? Dá pra gente contextualizar dessa forma pra não pensar que é um fenômeno isolado da infância, né? Então, a questão da pressa, a questão que tudo tem que acontecer conforme algum tipo de estágio pré-determinado do desenvolvimento, né? E se não acontece, as mães ficam extremamente preocupadas. Então, a gente vê as mães estimulando os filhos desde muito cedo, por exemplo, a andar, a falar, porque se aquilo não acontecer, até o que está previsto vai gerar algum tipo de problema, né? E a sexualidade infantil entra aí, né? Dá pra pensar junto com todo esse contexto de uma sociedade que vem sendo muito ansiosa. E aí, eu convido a doutora Lília a entrar nessa conversa, então, e dizer pra gente, né? Como que a sexualidade infantil se insere nesse novo contexto que a gente está vivendo? Então, a gente precisa lembrar aos pais que assistem, aos educadores, a primeira, diferenciar duas coisas, né? Sexualidade de relação sexual. A criança, nós nascemos com sexualidade, a criança nasce com sexualidade, que é mais um componente da personalidade, do desenvolvimento dela. E a gente morre, a sexualidade morre no dia em que a gente morre. E a gente foi criado, a gente está numa cultura em que aprendemos que a coisa do sexual é só lá na adolescência. A gente esquece desse aspecto durante o desenvolvimento da criança e é como a doutora falou, é mais um aspecto que está inserido aí e que vai sofrer uma... Um avanço de forma inadequada, sem proteção dessas crianças, porque na verdade a gente precisa, os pais precisam ter atenção com relação a cada fase. As crianças, elas aprendem a se tocar, a ser tocadas, a receber um carinho. Isso desde quando são bebês, desde quando as crianças são amamentadas. Então, o treinamento para a sexualidade na vida adulta, para vivenciar a sexualidade, aí sim, numa relação sexual, aí sim, com prazer sexual propriamente dito, ela precisa ser respeitada. Então, hoje a gente começa a alfabetizar mais cedo, as crianças aprendem a mexer com o touch mais cedo. A gente só esquece que isso tem vantagens e desvantagens, porque uma criança não é um adulto em miniatura, né? Ela está passando pelas suas fases de desenvolvimento. E quais são os principais fatores que influenciam nessa adultização? Olha, hoje a gente vê uma... a exposição a conteúdo erótico de forma inadequada. Porque acontece o seguinte, como os pais não estão preparados ainda, uma boa parte, né? Não vamos... a gente não pode generalizar. Mas uma boa parte dos pais ainda não estão preparados para lidar com essas fases. A gente se preocupa como o filho vai na escola, a gente se preocupa que nota eles tiram, em que faculdade eles vão fazer. A gente se preocupa qual é a atividade, como ela disse, né? Cada vez mais cedo, lota as crianças de atividade. Mas a gente esquece do aspecto da sexualidade. E a gente esquece que nós temos seres pequenininhos em casa, com as antenas, que eu brinco assim, com as antenas ligadas. Então, todo esse conteúdo, de forma inadequada, eles têm um acesso à internet. E às vezes os pais não deixam ver em casa, mas a gente esquece que eles vão na casa dos amigos. Eles conversam com outros amigos na escola. Então, a gente precisa enxergar esse problema. A gente precisa entender que existe uma forma da gente conseguir, pelo menos, estar junto, ter esse caminho junto das crianças, para poder prepará-los, né? Para entender como se adequar tudo isso. Como a gente prepara uma criança. Como a gente dá suporte para ela também na questão sexual, na questão da sexualidade. Então, eu queria entrar mais a fundo nesse aspecto. Como os pais devem trabalhar a sexualidade com as crianças? Como deve ser essa preocupação que, geralmente, como você disse, os pais não têm essa visão de que esse assunto precisa ser trabalhado? Então, vamos aproveitar para falar disso. Tá. É importante ressaltar a diferença da sexualidade da criança para o adolescente e para o adulto, né? Antes de pensar como falar com a criança. Eu gosto bastante de orientar pais a conversar sobre diferenças do corpo. Que é a coisa que a criança com três, dois anos já começa a perceber. Porque ela vê coleguinha, vê irmãozinho, vê a mãe e o pai, né? E vê que o corpo do menino e da menina são diferentes. Então, penso que o corpo é algo que dá para conversar desde pequenininho, né? Que tem questões que a menina tem, que o menino não tem, que o menino tem, que é vice-versa, né? Um tem, outro não tem. E enfatizar que essa diferença não significa nenhum tipo de discriminação. Mas que, de fato, existe aí uma diferença que vai ter algumas consequências. A criança, ela tem a sexualidade no corpo dela, ou seja, de uma forma muito autoerótica. Por isso, a criança pode se masturbar, é comum, não tem nada de absurdo nisso, né? Ela sente prazer já em determinadas partes do corpo, mas ela ainda não tem o desejo, como na adolescência vai surgir, de querer fazer um par sexual com um outro, né? Com outra pessoa. Então, sobre isso, ainda não precisa se falar na infância. Nessa idade antes de 10, antes da puberdade, né? A gente ainda não orienta que os adultos conversem sobre ato sexual com a criança, porque ela ainda não vai ter esse desejo. Aí, com o adolescente, sim, já precisaria conversar, já precisaria introduzir o tema, né? Então, penso que é dessa forma, acompanhando a cabeça da pessoa, né? De determinada idade, vai conseguir conversar até certo assunto, de outra idade, já consegue conversar sobre mais assuntos, mas não ignorar que diferença sexual está posta no corpo. E isso traz consequências. E acho que com 5 anos, vamos pensar assim, 7 anos, já vai começar a surgir diferenças no corpo, né? E vão ficar cada vez mais acentuadas. Na puberdade, mais... Eles começam a ter vergonha, né? Isso, é. Eles não querem se trocar ali, não querem se trocar na frente de todo mundo. Aham, aham. Isso de uma maneira natural, né? Assim... Assim... Eles simplesmente começam a ter um pouco mais de cuidado, né? Com o corpo. É. Essa questão que ela colocou, é de preparar os pais. Na verdade, é muito mais uma construção do indivíduo. A questão da sexualidade até a puberdade, né? Até uma fase antes, a pré-puberdade. Então, muito... O que a gente sente muita falta é de preparar esses pais, para entender que esse aspecto existe. E, assim, as perguntas que as crianças fazem, eu acho que tem duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, a gente manter esse canal aberto quando elas perguntam, para identificar de onde essas perguntas estão surgindo. Porque, muitas vezes, as respostas que essas crianças querem são coisas simples. É sim ou não. Eles não estão querendo uma aula de sexualidade, até porque isso não é adequado para a idade deles. Então, quando a gente mantém o canal aberto com essas crianças, e não a coisa do ralhar, né? Ah, pega-se masturbando, ou qualquer coisa do tipo. Não faça isso, isso é muito feio, isso não é legal. Então, a gente precisa tentar manter a tranquilidade, conversar com essa criança, as perguntas, é, mas onde você tirou essa dúvida? Onde você viu isso? Então, manter o canal aberto para essa criança, para entender o que ela está vendo fora. Manter a comunicação com o seu filho, também na questão da sexualidade. E lembrar que essa orientação dos pais é extremamente importante, porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com os filhos daquilo que a gente também tem dificuldade, dentro da nossa sexualidade. Se eu não sei, se eu fui uma criança que a gente brinca castrada, se meus pais... E às vezes isso não é uma forma... não é uma coisa que foi feita muito evidente, é uma coisa meio subliminar, né? A gente vai castrando aos poucos. Então, trabalhar com esses pais é um passo fundamental para a gente mudar o paradigma e essas novas crianças estarem mais próximas, para poder responder, para poder tirar suas dúvidas, mas dentro do que eles perguntarem. Isso é extremamente importante. Legal. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, para ir para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta. Hoje o nosso tema é adultização e sexualidade infantil. Então, vamos seguir aqui com as nossas convidadas, a doutora Marcela, psicóloga, a doutora Lilian Márcia, que é médica especialista em sexualidade. Nesse bloco a gente vai fazer, assim, algo bem didático, tentando passar o máximo de informações para quem está nos assistindo já, que é um tema que tem tantas dúvidas aí, né? Então, bora lá. Pessoal, doutora, como ensinar as crianças a não mexer, que ninguém deve mexer no corpo delas, né? Como a gente deve ensinar isso? Primeiro, ensinando que o corpo dela é dela. É o básico da situação. Tratando da anatomia, com as perguntas que vão surgindo, de forma natural. Ah, o que tem aqui? Isso é legal. Tocar aqui me dá prazer. Chega uma certa idade que as crianças começam a se masturbar, e isso é uma coisa horrorosa para os pais, porque é difícil de lidar. Então, a gente precisa começar a agir de forma mais natural. Primeira coisa. Ah, você se toca, é gostosinho, é gostoso. Porque não é ainda um prazer sexual, tá? É gostoso. Então, explicar que isso é uma coisa dela, que pode ser feita, pode, mas numa situação em que ela não se expõe ao público, primeira coisa. No quarto, ou no momento que não pode ser... As crianças, às vezes, gostam do braço do sofá, porque é uma situação em que eles podem colocar a região genital para sentir prazer, e explicar que o corpo é delas. A partir desse momento, aproveitar dessas situações para falar, olha, mas isso é uma coisa só sua, isso é... o corpo é seu, você vai ter sensações que são só suas, é legal que ninguém coloque a mão aí, ninguém mexa nessas regiões, qualquer coisa, conversa com o papai e com a mamãe. Por quê? Se você fala, não pode, é feio, como é que ela vai se sentir tranquila? Se isso acontecer fora de casa, ou às vezes dentro de casa, porque a gente sabe que os maiores abusadores às vezes estão dentro da família, como que ela vai ter liberdade para contar para você se está acontecendo alguma coisa de errado? Ou se mais pra frente, durante a adolescência, quando ela for ter... Ah, vamos ter experiências sexuais. Como que ela vai saber até onde ela quer ir para dizer não para o outro? E os meninos, para receber o não do outro? Então, assim, o corpo é seu, e empoderando essa menina ou esse menino do próprio corpo, que isso é uma coisa deles, e eles precisam, é um lugar a ser respeitado, que eu falo, não é nem de forma moralista, mas é uma coisa deles, é uma coisa pessoal, que precisa ser respeitada, inclusive por eles, eles não podem, não é legal sair por aí expondo o próprio corpo, a gente vê casos de nudes hoje, né? Que às vezes levam adolescentes, aí é uma situação de tamanho sofrimento, que a gente já viu casos, inclusive, de suicídio. É verdade. Então, é desde pequenininho, conversando de uma forma bem tranquila. A gente vê quando está com a autoestima muito baixa, isso é tão sério, porque o adolescente vai lá, manda o nudes só para conseguir conquistar o outro, não está se dando valor. É um ponto bem complexo. O governo do estado de Amazonas, o governo do Amazonas, eles lançaram uma campanha que repercutiu muito nas redes sociais, que foi criança não namora. Então, Marcelo, eu queria que você falasse qual é a importância de respeitar cada fase do desenvolvimento infantil. Importante pensar em respeitar e valorizar a sexualidade sem estimular precocemente. Acho importante pensar essa diferença. Então, uma coisa que é muito comum, gente, embora uma coisa que sempre existiu que é a masturbação, os pais irem perguntar para a gente, se eu pego meu filho masturbando, o que eu faço? Como se fosse algo para ser punido, na maioria das vezes, né? Sim. E não. O que a gente precisa diferenciar de que é uma coisa que, de fato, vai acontecer, porque existe o prazer sexual ali, né? Mas é uma coisa autoerótica, é uma coisa que precisa ser dado formato. Então, só pode ser feito em lugares onde ninguém estiver olhando, isso não pode ser feito na escola, né? Parece que é difícil para os pais entenderem como dar esse formato para um ato que, como um banho, como uma troca de roupa, não pode ser feito na frente de todo mundo, né? Essa questão da criança não namora, né? O que a gente diz? Porque isso é comum, né? Lá desde bebezinho, dois aninhos, eu sou namoradinho, quem é a sua namoradinha na escola? E chegou um momento que os pais começaram a se incomodar com isso e levantaram a bandeira do criança não namore, criança não namora, né? Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco essa campanha, né? Essa ideia de barrar esses conceitos. Isso, eu penso nesse discernimento, né? Nessa informação que precisa ter do que é a sexualidade infantil e o que é o namoro, que é uma coisa já para a adolescência, sabe? Então, não é recriminar, porque se recrimina a sexualidade infantil, a gente vai ver sintomas horríveis nos adultos no consultório depois. Então, não recriminar a sexualidade infantil, ao mesmo tempo não estimular que a sexualidade está associada sempre com o namoro, talvez. Porque pode ser isso, eu vejo alguns alunos falando isso em sala, né? Alguns adultos até, quando eu falo em sexo, você está falando do quê? Você está falando do ato sexual? É difícil pensar que a sexualidade é muito mais do que o ato sexual em si e que ela começa na infância de uma forma teorógica que não envolve o ato sexual, né? Então, acho que é essa informação que é importante a gente passar aqui para as pessoas, né? E a questão dos pais, né? Não ficarem incentivando. As crianças, geralmente, quando tem contato ou uma afinidade maior para uma criança do sexo oposto, já começa com essa história. Está namorando, está namorando, né? Gosta de incentivar. Não, não está namorando. É só uma amizade pelo sexo oposto. Assim como tem o clube do Bolinha, numa certa fase, o clube da Luluzinha. Ali tem uma fase que eles se integram mais. E é uma amizade, para a gente não começar a estimular esse tipo de coisa desnecessariamente, né? Queria dizer que eu sou absolutamente contra o com quem será. É uma distância com quem será. Do parabéns, né? Eu, quando era criança, eu não queria festa de aniversário por aquele momento. Eu entrava de voz da mesa, sabe? Não quero casar com ninguém, né? Muito bom com os dois, hein? Mas a gente tem um complemento com quem você vai casar, né? Agora já tiveram dois filhos. Agora a coisa se complementa, né? É toda uma história. Tem uma historinha já. Agora a coisa vai longe. E a discussão sobre gênero, né? Sempre polêmica, né? Principalmente por estar ligada à religião, culturas diferentes. Como a gente consegue tratar essa questão com a criança, né? Às vezes ela nasce já com isso, né? Então é complicado. Super delicado, super importante. É muito delicado, né? Essa questão de cor, de roupa, né? Não, homem tem que usar azul, né? Menina tem que usar rosa, né? Já começa por aí também, né? As mulheres aqui de azul hoje parece que... É, é verdade. É, é verdade. Tem ninguém de rosa aqui. Todas as meninas bem resolvidas com azul, né? É. Mas é muito a questão... A gente tá muito numa sociedade de que... Ou é 8 ou 80. Pra muita coisa. E hoje eu posso ser... As pessoas podem não gostar muito do que eu vou falar, mas assim... A gente tem que tomar muito cuidado com essa história. Menina não pode usar rosa. A gente não pode usar cor nenhuma. Não. Na verdadeira liberdade a gente pode usar a cor que a gente quiser. Então assim, quando a gente começa com essa história de que menino não pode usar rosa, ou o contrário, são movimentos tão libertadores, sabe? A questão de... É tanta libertação, é uma ansiedade por libertação, que as meninas possam... Não, menina não pode mais usar rosa porque rosa remédio... Não. Vai pra um outro extremo, né? Mas eles podem usar a cor que eles quiserem. É verde, amarelo, é rosa. É a questão... É pra se sentir bem, né? Consigo mesmo. Isso, é isso. Essa é a questão. Não dá pra... A gente tá indo num movimento tão... Que precisa... Olha, então vamos respeitar o indivíduo. Já que a questão é liberdade e respeito, vamos respeitar a cor que eles quiserem. Tem menino que gosta de rosa, gente. Para e vai usar. E tem menina que gosta de rosa e vai usar e vice-versa. Então... E foge de alguns padrões e nem por isso o gênero vai ser outro ou qualquer coisa do tipo. Abrir pro diálogo, né? Sim. Abrir pro diálogo sempre. Colocar desde a criança pra pensar sobre isso. O que significa pra ela ter nascido num corpo de menino? O que significa ter nascido num corpo de menina, né? Pra que ela possa construir como que ela vai lidar com isso, né? Com esse fato de ter essa divisão sexual. Que é uma questão da impossibilidade de você ser os dois sexos ao mesmo tempo. E é legal também falar do outro aspecto, né? Porque eu vejo que muitos pais têm dificuldade... Se tem um casal homossexual, o pai tem dificuldade de lidar isso com o filho. Quando o filho pergunta, o que é isso, pai? São dois homens se beijando? E tem pais que digam, não olha isso, isso é errado, isso é pecado. E tem os pais que sabem lidar com essa situação, né? Então eu queria que vocês também comentassem um pouquinho essa questão, né? De criar crianças que, acima de tudo, respeitem a diferença. É, e pensar na diferença de você... O fato de você se aceitar em corpo de menino e de menina é uma coisa. Quem você vai escolher pra se relacionar com sexualmente é outra coisa. Tem esses dois passos da sexualidade que eu vejo importantes dos pais entenderem e conversarem com a pessoa sobre isso, né? Como que o menino vai exercer o fato de ele ter nascido um menino? Nem todos os meninos são viris, por exemplo. É, e não por isso eles não se reconhecem como menino. Bom, o nosso programa tá acabando, mas eu não queria deixar de fazer três perguntinhas muito rápidas pra vocês responderem basicamente sim ou não. Então vamos lá, Fernanda, primeira. Deixar as crianças dormirem na casa de amiguinhos, sim ou não? Depende. Eu também vou. Sempre analisar, né? Sempre tem que analisar onde tá dormindo, qual é o grau de intimidade que existe com essa família. E antes de tudo ter conversado com seus filhos pra qualquer coisa que tenha acontecido de forma diferente, eles conseguirem te falar. Por isso essa porta aberta é extremamente importante pra saúde mental, inclusive, dos nossos filhos agora e a mental relacionamentos no futuro deles. Mais uma questão que sempre roda aí a cabeça dos pais. Crianças tomarem banho com o adulto, sim ou não? Tomarem banho com os pais, né, no caso? Depois de uma certidade eu falo não. Quando tá num estágio mais bebê, sim, porque ainda não teve nem tanta atenção pra diferença sexual. Depois que começa a ter, prefiro não. Dormir no quarto dos pais? Teoricamente não é bacana, hoje a gente tem uma linha aí de cama compartilhada. Mas que ainda, nesse ponto, a gente não tem estudo ainda pra falar isso é super bacana ou isso não é. Existe a história da cama compartilhada, mas a gente ainda precisa ver como que isso vai funcionar em números depois, quais vão ser as consequências. A princípio, não é bacana a gente dividir. Até pra ele entender que ele é um indivíduo, ele tem que estar na cama dele, ele tem que ter o espaço dele. Mas agora existe essa linha, e a gente precisa citar, da história do quarto e da cama compartilhada. A individualidade é sempre legal, né? Certo. Bom, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu responder muitas dúvidas aí de quem tá nos assistindo. E também a gente vai deixar os contatos delas aí no GC pra vocês entrarem em contato se vocês quiserem mais informações. Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Bom, a miscelânea vai chegando ao fim, mas continue seguindo a gente nas redes sociais, no Facebook, TV Univap e no Instagram, arroba TV Univap. Não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso mesmo. Todos os vídeos estão disponíveis lá, o nosso quadro Receitas do Chefe, Dicas de Moda. Então, acompanhe o nosso trabalho. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.